Estou aqui, gente, vou falar com ele, o Jean Charles, que é esportajado, fazendo aqui uma obra maravilhosa. Come, come here. Deixa eu falar com ele. Olha a obra dele aqui. Como podemos ter essa inspiração bonita para essas coisas bonitas? Eu vim de... Você vim para o quê? Eu vou fazer um vídeo. Você vim... Sim, eu vim do Brasil. Do Brasil? Sim, isso é São Paulo. Minha ideia foi que a vida é a mais incrível caminho. Você sabe, eu fiz uma pesquisa para você. Ah, sim, eu lembro. Sim, não lembro. Deboras, você tem um pouco alexão. Quem? Deboras. Onde é Deboras? Ok, thank you very much. Deboras, eu vou mandar o show para você. Fala, thank you very much. You're welcome. À bientôt. À bientôt.